O nome é Timóteo Pinto da Silva, fui professor de Física aqui da casa durante 32 anos. Eu entrei aqui ainda na época do regime militar. Nessa época, em 77, não havia concurso público, nem estadual, nem municipal, nem federal. Era por que ir, o famoso quem indicou. Na época era o sonho de todo professor ingressar nessa instituição, mas era muito complicado, porque não havia concurso. A oportunidade de estudar uma vaga era... Então eu era aluno do curso de Antiga Filosofia, era um curso de Matemática que dava direito à licenciatura em Física e desenho geométrico ali, naquela época, primeiro e segundo grau. E tinha um professor meu, que já era professor aqui da casa, né, que era o coordenador de laboratório de Física daqui e lá da Filosofia, onde ele era meu professor. E nessas aulas lá do laboratório, que eram as aulas que a gente apresentava, né, ele não tinha muito jeito para apresentar, ele gostava muito de mim. Então ele, no final de 66, aí ele me falou, olha, tá abrindo uma vaga lá na escola técnica, naquela época, né, na escola técnica federal. Então eu vim aqui, fiz o cadastro, não tinha esperança de... Eu vou lá fazer o cadastro, eu vou, né, a indicação dele. Só que a coordenadora pedagógica, que era a vice-diretora na época de Dona Júlia Codesso, não sei se vocês já viram, ouviram falar dela, né, apareceu também. Ela era conhecida do tio meu, que eu morava aqui com o Tião, que é um gigante. Ela, fiz a inscrição com ela, ela... E ali eu já notei que tinha, né, alguma chance. E eram os meus e eu e mais dois candidatos para essa vaga. E, por sorte, né, não sei se foi mérito ou sorte, eu fui o escolhido para trabalhar, para ocupar essa vaga, né, dessa professora que eu saí. E ingressei aqui na escola, aí ingressei logo no ano de 77, em março de 77. Não foi só eu e física. Na época, ingressamos aqui uns 20 professores e várias disciplinas. Eu lembro bem, nesse auditório mesmo, a apresentação nossa, a gente entrando aqui, aquela formalidade, o eleitor, o autor da equipe da escola, a doutora de cheio e a gente sendo chamada de apresentado. Lembro, por exemplo, da colega Sibeli, que foi a última reitora, a primeira reitora, né, quando a escola se transformou em IES. Ela fez parte também dessa comitiva que entrávamos todos por indicação, né, quem tinha uma indicação. Bom, a gente entrava como professor contratado, tinha o nome de professor colaborador. Era um contrato por tempo indeterminado, mas só com o regime de CLT. Você podia entrar hoje e amanhã você dispensar, dependia da sua atuação, né. E ficamos aí, né, durante aí uns cinco anos, numa iminência de estudiar, de um concurso. Então, todo ano a gente era avisado, né, era uma guerra danada, porque o tempo foi passando e aí chegava, olha, no meio do ano vai haver o concurso. E a gente ia disputar com a mesma qualidade de todo mundo, de criança de fora. E o tempo passando. Então, decorreram aí para cinco ou seis anos e, não sei, não, no meio do ano, no fim do ano o concurso. E o tempo foi, foi. Eu acho que ainda foi no regime militar, então, Jairno Figueiredo, ou já tinha acabado em 82, não lembro bem. E aí, a história é uma dessas danças judiciais, aí saiu uma lei, onde efetivou todos esses professores que tinham entrado dessa forma há cinco anos, né. Eu sou muito saudosista, não, eu acho que a escola naquela época era melhor, a de hoje é pior. Éramos uma escola mais unida, porque também éramos menos, né, a escola era menor. Era esse mundo que é hoje. Então, a nossa convivência aqui dentro, ela era mais fraterna, porque, né, éramos, em relação a hoje, o quadro era bem menor. E tínhamos uma, uma, uma gravante para isso, que era que nós, o professor, era do regime, 40 horas e 20 horas. O professor de 40 horas, ele trabalhava em sala de aula, naquela época, 38 horas, e tinha duas aulas de reunião. Depois, isso foi mudando um pouco, caiu para 36, só que esse, essa restante, as quatro horas, ou as seis horas, você tinha que fazer aqui dentro. Não é como hoje, né, como eu saí, já era assim, você dá uma carga horária e o resto você cumpre da sua maneira em casa, né. Não, a gente era obrigado a ficar aqui dentro. Com isso, a gente tinha a sala dos professores, né, que não era, tinha horário, estava todo mundo ali reunido, então todo mundo se conhecia. Então, ali a gente discutia os problemas, política, né, interna, externa, então era, era, era bem divertido nesse sentido. Havia uma integração maior devido ao grupo ser menor e também por ter essa oportunidade de encontro, né, tô quase, tô quase que todo dia. Você conhecia, você conhecia seu companheiro da tarde, da manhã, da noite, porque tinha o horário, aquele horário comum de reunião, que ainda tem, né, as terças, né, naquele dia, a gente tinha essa convivência com todo mundo, mas naquele horário de trabalho seu, você, pelo menos naquele turno, você conhecia todo mundo. Ah, eu me senti, é, exato. É, até nem não sou, né, com essa escolha, pra mim. Essa escola, pra mim, ela foi tudo, foi uma vida aqui dentro, né, aqui eu conheci minha esposa, nós estávamos, né, 36 anos juntos, hoje ela é funcionária da escola, ela, minha filha, parte da administrativa, trabalha aqui, manda na reitoria. Então, foi aquele sonho de todo professor dessa cidade e queria ingressar aqui, né, era, né, quase uma coisa aí, um sonho muito difícil de ser realizado, como já coloquei aí, porque você não tinha essa oportunidade de disputar uma vaga com o colégio, né, se preparar a estudar. Era uma indicação, né, se tinha conhecido, né, aqui dentro, ó, não, abriu uma vaga, porque isso não era, não saía em jornal, não saía. Você fazia um cadastro no Instituto Pedagógico e ficava ali aguardando. Com a mudança, né, quando começou a vir a eleição, pra diretor, o primeiro diretor que nós conseguimos, né, é, colocar aqui dentro, pra dar voto, através de uma eleição, foi o professor Luciano D'Angelo. Bom, até aí, nós tínhamos, né, as coordenações de matéria específica e tinha as coordenações por disciplina. Esses coordenadores eram todos indicados pela direção, não havia eleição. Então, lá ele indicava aquela área tal, fulano, indicava lá, no caso, é, e com a entrada toda, com a entrada da, com esse processo de eleição, direção para as escolas técnicas, que, apesar de ser, né, que me parece, era uma lista tripla, que a gente escolhia, e a Brasília, e lá, foi indicado, por sorte, foi indicado sempre o mais votado, né, da lista. Aí, com essa mudança, né, de direção, da maneira, aí, essas coordenações, elas passaram também a ser, esses coordenadores passaram também a ser eleitos, por seus pares. Então, eu fui o primeiro, dentro da minha área, o primeiro coordenador, né, de física eleito, aqui dentro, né. Foi a primeira eleição direta para, 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 para coordenadores, uma eleição, não com uma lista, ou com uma indicação, uma eleição direta, concorrendo com mais os três colegas da área, e, felicidade, eu fui, foi o, foi o eleito. A, 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 a oportun, a grande oportunidade da minha vida, surgiu aqui, em física, que não era aquilo, surgiu em física, você viu como é que é a história, né, foi a oportunidade, eu não ia, eu não ia jogar fora, era um sonho de entrar aqui, mas como professor de matemática, né, mas surgiu como física. Eu, como tinha habilitação para isso, legalmente, né, pelo MEC, então, eu digo, não, não vou jogar fora, vou encarar, vou encarar, vou ver o que é que vai dar. O convívio, né, aqui dentro, com os alunos, né, isso faz muita falta para a gente, os colegas, né, é muita falta, essa escola, trabalhei aí fora também, nas colégias particulares, mas, isso aqui, né, isso pra mim, é minha segunda casa, isso aqui, finalmente, o segundo passeio aqui, quase metade da minha vida aqui dentro, né, então, com boas recordações, a gente tinha, né, teve, teve momentos difíceis aqui dentro, tempos, né, na época lá da, da colégia militar, a gente era, a coisa era meio, meio apesada, né, tinha momentos, tinha momentos difíceis, mas tinha momentos muito, muito, muito agradável, quase que uma família, era pequena, escola, a gente teve essa convivência muito, muito perto, muito próximo a cada um, né, ficava sabendo do problema do outro, né, então, isso, eu sinto muito, era muita, muita saudade, falta, vamos dizer assim, né, falta, né, depois que eu aposento, a gente realmente começa a refletir, começa a pensar, né, poxa, como era bom, entendo, olha, tem um momento muito marcante aqui, também aconteceu, foi, é, eu participei também da, da, semana que eu não sabia fazer, né, ela foi implantada, né, ela foi implantada justamente quando eu era, quando eu era coordenador, e eu lembro bem dessa, foi um, né, um evento que marcou toda a escola, até hoje ela continua, né, e essa primeira, primeira semana de saber fazer foi realmente pra gente, projeto novo, porque a gente ainda não sabia bem como fazer, foi muito trabalho, foi muita dedicação de todo mundo, e eu como coordenador da disciplina, na época, né, aí tive que trabalhar muito, tive que montar essa semana, então foi, é um, é um, um projeto que eu, eu me lembro muito bem, lembro, numa semana, fui um sucesso total, essa escola, cidade toda, veio, isso aqui foi vir lá, na hora de gente, querendo ver os projetos, as coisas, foi uma atividade que me marcou muito, eu tenho muita lembrança, lembro também, da minha atividade ali dentro, foi a implantação dessa semana, eu não sabia fazer, e ainda conseguiu até hoje, tá? a realização, eu acho que é, é quando a gente encontra ex-alunos aí fora, né, e, ó, professor, lembra de mim, você é uma escola técnica muito, né, trabalhando aí na Petrobras, eu não estou aqui empregado lá, o senhor me ajudou muito, hoje, por isso que eu estou na Petrobras, isso pra gente que é professor, isso te dá uma satisfação muito grande, você acha, acho que não tem dinheiro, não, que pague, né, quando a gente encontra um ex-aluno nosso aí fora, ele vem, com elogio, dizendo que você, contribuiu pra, pela formação dele, né, pra isso, pra mim, é a maior realização, eu tenho, dessa instituição, e quando eu encontro, meus ex-alunos aqui fora, né, sendo que se realizaram, que estão realizados, e a gente ajudou, né, aquele, ele fez a parte dele, eu fiz a minha, né, o pior momento, o melhor, que eu peguei, eu dei o militar, e peguei todos os, os preços, os movimentos da, da Nova República aí, o pior de todos, que a gente não esperava, foi o de Fernando Henrique, essa escola quase, quase que fechou, não essa escola, ele queria, a intenção do, vocês podem pegar essa época, mas a intenção do, 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 do PSDB, da PNLiberal, era, era passar, essas escolas, todas técnicas, para o Estado, já pensou, se passa a rede, era a única rede, que funcionava, de educação, bem no Brasil, era, a, pública, né, era, era a rede, essa rede federal, das escolas técnicas, e a rede, do P de Segundo, eles queriam, passar, o P do Segundo, o P do Segundo, e todas as escolas técnicas, para o Estado, que estava lá, na Constituição, que era, a recompensa do Estado, né, o, o, o ensino, o ensino médio, e prefeitura, ensino primal, fundamental, e o, 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 a federal, fica só, mas a universidade, acho que sempre, eles tentaram, mas tentaram mesmo, eles não conseguiram, porque a, a rede P do Segundo, muito forte, né, uma escola, tradicional, grandíssima, hoje a rede também federal, no Brasil todo, muito forte, mas se eles reelegem, se o Fernando Henrique, quando sai, reelege o sucessor dele, eles iam conseguir. Foram oito anos que nós passamos aqui, praticamente sem verba, salário congelado, com uma inflação de 10% ao ano, aí o que é que eu tive que fazer. As contas não fecharam, tive que cair no mercado, dar aula particular, dar aula em tudo que é brotequim para poder sobreviver. Foi uma época muito, foi a época mais difícil. O paciente dentro, eles escolhem todos os presidentes que passaram, mesmo vindo lá do regime militar, foi a época do Fernando Henrique Quigo, o cara que é social, sociólogo, um professor renomado, e foi a época pior para essa escola, foi essa, a gente tinha nessa época. Eu já estava, eu aposentei em um sessenta, um sessentador, tenho onze anos de aposentado, né? Vai fazer onze anos agora aí, em março. Então, aposentei em dois mil e sete, né? Eu já estava com dois anos, já de tempo, já estava com aquele perna-cola que a gente chama aí, mas chegou o final do ano, aí eu passei um problema de saúde, tive um problema cardíaco, aí tive que fazer operação, botei três pontes, como eu já estava com o tempo, até o tempo estava até afrontado, e quando eu passei em dezembro, estava fechando o ano letivo, eu tive a operação, aí voltei, tirei dois meses que o mês me deu para voltar a trabalhar, aí já aproveitei, a gente estava com o tempo aí, aí aposentei. Aposentei, não pô, invalidei, aposentei o tempo normal, aposentei tem onze anos, fazer onze anos agora em março, eu estou aposentado. Eu não parei, né, porque eu trabalhava aí fora, então eu aposentei daqui, eu diminui, né, aposentei aqui, mas eu trabalhava, né, no, trabalhava em vários colégios aqui na cidade, então quando eu tive o problema de saúde que eu voltei em março, né, aí eu parei com alguns, aposentei aqui, mas continuei trabalhando ainda em dois, emprego vestibular, com as coisas aí. Eu estou parado, estou parado mesmo, assim, na sala de aula, tem três anos, tem quatro anos, três, quatro, quatro, ó, que eu aí resolvi dentro da aula. É muito difícil, porque aí você tinha essa carga horária, né, quando você trabalhava de manhã à tarde à noite, esse convívio, quando você para de parar de repente, não dá. Você, quem vai se aposentar aí, ele tem que ter um projeto de vida, né, tem que ter, olha, vou aposentar, vou fazer isso, fazer aquilo, porque parar para botar o pijama e ficar em casa é complicado, parar dentro de casa, assim, é difícil, complicado. Para quem gosta, né, do magistério, para quem não gosta, tinha que, né, prazer, eu fazia, mas eu lembrava aula, porque eu gostava, né, eu me realizava dentro da sala de aula. Eu sou muito tímido, mas dentro da nação me dá um giz, não é que era giz, eu me transformava, né, todo milhão deve ser ali, eu tinha uma paixão muito grande pela sala de aula. Sinto falta. Até hoje, sinto falta. É uma escola aí, no futuro, né, que seja boa, né, que saiba usar toda a tecnologia que vai surgir até lá, né, vai se aprimorar. Espero que melhorem, né, que seja, não vamos pensar que só lá no passado, que foi, ah, na minha época que foi boa, que foi boa, naquele momento, né, hoje é a época, a gente tem que aprender a conviver com isso realmente. Digo o que eu desejo a todos, né, que trabalhem nessa instituição com amor, né, com dedicação, né, nos envolvam nesse trabalho da minha bandeira, né, que essa instituição é maravilhosa, né. A mensagem que eu digo, né, mano, que eu deixo é que eles, né, não percam a esperança. Hoje a situação está difícil, né, o campo de trabalho, né, nessa crise muito difícil de emprego, né, e o aluno, muitas vezes, ele desiste. Eu acho que a época de ele se preparar é agora mesmo, né, porque quando houver uma virada, as coisas são cíclicas também, né. Eu já passei por ruim, né, já vi, né, muitas coisas. Hoje, se ele for pensar hoje, ah, o ajudado não tem trabalho, não tá tudo parado, tá tudo, né. Hoje é que ele deve investir, né, em educação mesmo, em se preparar, aí, porque já se... Um preparo tá difícil, sem preparo vai ser pior. E ele, estando preparado, né, se dedicando, né, fazendo curso, correndo atrás, na hora que houver uma mudança, né, você estando preparado, você vai levar vantagem, né. Do que aquilo, ah, mudou agora, agora eu vou fazer, né, ou seja, então deixo pra ele essa mensagem. Olha, não desistam, não, 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 né, se prepare cada dia mais. A coisa vai estar difícil, mas sem preparo, o mais difícil vai ficar, fica pra ele concorrer. As poucas várias estão ainda por aí, né, mas hoje podem, podem ser modificadas, né. Acredito, né, que a gente vai ficar nessa perrengue aí, a vida toda. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto